Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, aqui é o Faleigudo, sejam bem-vindos aí A minha, a sua, a nossa sexta-feira do Invocador, porque hoje não é dia de balada, hoje é dia de invocar alguns monstros Bom galera, se a música estiver muito alta aí, eu peço desculpa, vou deixar ela tocando no fundo aí E estamos aqui, novamente, com um vídeo, é, mais esperado da semana aí, ou não, referente a Summoner's War, certo? E hoje, só atualizando aqui minhas informações, não sei se vocês gostam dos vídeos, mas, tô com muito monstro aí Eu vou ter que começar a ver se vai rolar Na questão das invocações, eu tenho um pergaminho de luz e escuridão, apenas um Pergaminho lendário, eu tenho só 10 pedaços Pedaço de invocação de luz e escuridão, eu tenho 5 Pergaminho Místico, pergaminho desconhecido, que era, foram 151, isso porque eu mal formei Pergaminho Místico foram 4, que eu também mal formei Não vai dar pra comprar pergaminho Místico por causa das invocações místicas, os cristais ali, né? Eu não vou gastar, porque eu não quero Desculpa o sono, hein? Aqui não tem nenhuma edição Vou fazer as invocações social E invocação exclusiva não vai dar E também eu ganhei um personagem chamado Artista Marcial, tá? Então, acho que é bem interessante eu invocar ele por primeiro Vamos que vamos Eu não tenho muito É um evento que tá tendo, tá? Do Artista Marcial Ele não é tão bom, né, cara? Mas, o que acontece? Ele tem um ataque baseado na defesa Tá? Que ele dá dano E a chance E a coisa que se é stun É com base na defesa dele Então, pra defesa ele é bem interessante E também, a primeira aqui Ele dá stun, tá? E apenas em um alvo Então, se o pessoal quiser fazer food com o Artista Marcial Vai ter que gastar bastante, porque são 40 Então, eu vou deixar ele aí Eu só tenho que dar uma organizada em alguns monstros meus aqui Porque o que acontece? Eu já fiz a melhoria de hoje Né? Mas Tem um outro bicho Sempre mantendo um de cada um Esse Lulu ali Tem que queimar ele em alguém Para a minha alegria Sempre tô tentando deixar um de cada um Esse Frankenstein que eu sei que eu não vou usar Esse gatinho também eu sei que eu não vou usar Personagens importantes aqui As Pixies de Fogo Não vou usar Eu tô só deixando guardada, cara Esse monstro Feioso de areia aqui Eu não sei se eu já matei ele Mas tem Dele dois estrelas Eu também não vou usar Então eu vou deixando, né, cara Vou deixando aí Infelizmente Tinha um bicho aqui, cara Cadê ele, cara? Aqui, eu cheguei O pessoal fala pra fazer monstro De três estrelas Com essas foods aqui E eu também tava usando isso Mas eu tô vendo aqui Que não vai dar boa Como eu vou sumonar vários monstros Eu vou dar de food aqui, cara E que se foda O pessoal com os enginhos mesmo, cara Os enginhos são gente boa Os enginhos são legais Mas esses outros aqui Eu tenho monstros repetidos pra caralho Não gosto de monstros repetidos, cara E... Beleza Três slots Acho que tá bom, né Vamos lá Vamos começar aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou gastar Pro vídeo não ficar grande Eu vou fazer assim Cinco evocações Aí eu abro Um pergaminho místico Tá Aqui, ó Aqui, ó Aí, mais cinco evocações Um pergaminho místico Mais cinco evocações Um pergaminho místico Eu vou alternando Não tem diferença nenhuma Mas é porque eu quero fazer assim Então, foda-se Uma Porque eu tô... Opa! Raio! Meu Deus, cara Vamos ver qual bicho Três estrelas Se eu não tiver... Ah, esse carinha bêbado aí, mano Esse carinha bêbado aí É... É podre Eu morri Na arena pra um desse Ó, já tô gastando raio com O pergaminho bosta Mas enfim, né Vamos subir Mais dois Daí eu vou pro pergaminho místico Vamos pro pergaminho místico Porque eu realmente Também tenho alguns personagens Aqui que eu não tenho, tá Ah, não brilhou Vou dar skip Nossa, Lizard, mano Caralho, sério Que merda Foda-se, né Vou alternar aqui também Eita, foda-se Esqueci disso Infelizmente Tem alguns bichos aí Que eu vou ter aqui Dead food Pra você ver, cara Quem sabe faz ao vivo Um bicho Ô louco, meu Nossa, foda-se Dead food, cara Porque daí A melhoria custa Dois pergaminhos Tá ligado É uma bosta mesmo Vamos fazer o que Não, foda-se Esse bicho Que tem igual Aqui, cara Sei lá Eu tô guardando ele Eu quero gastar ele Olha Tem um monte De monstro Aqui no level Máximo Cara, é foda-se Eu não vou Usar esse Drunken Monster Provavelmente, cara Tem outro Aqui também Não sei se o bicho É bom Se o bicho É ruim Vamos lá Eu ia fazer vocação Agora Desse cara Aqui Vamos ver Se o coração Dos amigos Nossa, que merda Eu gastei Meu único Brilho Cara Meu único Raio Daquele Pergaminho Bosta Lixo, cara Eu vou invocar Esses três Uma vez Só Olha De novo Que debone Que debone Ser pobre No jogo É uma bosta Então Se vocês estão Torcendo Para mim Fodeu E ainda Eu preciso De alguns Bichos De três Estrelas Mas fazer O que Tá Eu vou invocar Os místicos No final Do vídeo Aqui Vamos ver Se vai Da boa Depois Eu invoco Os outros Ali Sem vocês Verem Que são Os coraçõezinhos Vamos ver Vamos ver Ai Não devia ter gastado O raio Aquela hora Puts Mais uma fada Sério Eu nem estou Usando Essa porra Pessoal Se a fada For boa Me informem Porque Eu não estou Usando Ela Então Vamos ver Ai De novo Já tenho Esse cara Não é muito Bom Não gostei Desse bicho Da salamina São ridículas E o último Mais um bicho Não Ah Sério Uma zona De vento Diz que Ela é forte Cara Mas Já foi melhor Né Atira Flecha Afiada E infeliz Dano Proporcional Ao HP Massimo Ou seja Quanto mais HP Mais dano Então Eu não estou Eu acho que não Amazona Para mim Foda-se Então era isso Galera Não brilhou Brilhou Só num Bicho Bosta E é isso Vai virar Tudo Food Aí Vai ser bom Que eu aproveito Termino de upar Os bichos Para upar Veromos Como eu economizei Eu vou gastar Aqui Para expandir Folhas Não sei o que Eu ia gastar Mais Cara Dá uma Você junta Um monte De coração Dos amiguinhos Nossa Só vem Bicho Fala sério Que bosta Cara Eu estou no lugar Errado Os bichos Do hidromônico Ficou na frente Tava problema Ela está tudo Level Ao máximo Fala Esse cara Aqui Esse cara Aqui é bom Já vou Passaporte É Eu Tive que Fazer Um Ramagas Tive que Fazer Um Ramagas Meus queridos Cadê Aquela Marga Aquela Árvica Para que Eu tenho Três Fadas De Água Ela é Três Estrelas É Uma vantagem Uma vantagem Para mim Upar o rabo Se eu não precisar Nossa Cara O pod level Ele brilhou Ali Ganhou alguma Skill Sei lá Bom galera Eu vou ficar por aqui Com o que eu partilho Infelizmente Não deu Eu pensei Que daria Alguma coisa Mas a vida é assim Segue o ritmo Eu não vou conseguir evocar Pedras Porque O que que acontece Faltam cinco pedras Da última vez Que eu evoquei Veio o bicho Que eu precisava Para sumonar O Veromos Eu fiquei muito feliz Que era aqui A evocação exclusiva Olha o que que nós temos Aqui Que maravilha Tem Tem Alguns bichos bons Ali Esse aí Leopold Aqui Esse cara Aqui É fera Ele é muito Apelão A Valkyrie Também Apelão E a parte Debaixo Alguns Eu vou fazer Overomos Eu preciso Da sucubus Mas assim Fazer o que Paciência Eu preciso dela Porque Ela precisa fazer Overomos Se eu não me engano Se não me falha A memória Aqui Ela vai Aqui Como a Aky Sapira Falta Alguns personagens Não se eu não me engano O Emos Gruda Parece que todos São personagens Três estrelas Mas sabe Como é que é Difícil de tirar Se você gostou do vídeo Curta e compartilhe Se inscreva no canal Desculpa por eu estar falando baixo Desculpa A música alta Aí Mas é que Madrugada Sumonando Não deu boa Eu até comecei a sumonar Às 10 da noite Cara Aí eu fui derrotado Filha da puta Cadê o maldito Que tá me farmando Aí Quem é o cuzão Já vou Aibentar esse cara Quem foi O lavarim Já vou me vingar O cara Me atacou Vagabundo Não dá pra se vingar Desgraçado E fui Vagabundo 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 Tchau, tchau.